Música Nesta sexta, Portugal e Brasil voltam a se encontrar em um Mundial. Desta vez, Jairzinho será apenas espectador, torcedor. E daqueles que não se assustam com a empolgação portuguesa, após o 7 a 0 sobre a Coreia. Para nós é bom, eu acho que é bom, porque aí Portugal vai achar que vai ter qualidade com facilidade para ganhar no Brasil. E isso é bom para nós. E eu espero que nós possamos tirar proveito justamente dessa parte emocional de Portugal, que já ganhou, já ganhou. Mas dentro do currículo dos dois, o Brasil tem mais vitória do que Portugal, sem dúvida. Música Música